E aí, galerinha! Sejam novamente bem-vindos ao canal do professor Emanuel Macedo, seu professor de Física. Pessoal, vamos falar hoje sobre a aceleração centrípeta do movimento circular uniforme, dando sequência a nossos conteúdos que envolvam esse tipo de movimento, o MCU. Se gostar da aula, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar essa aula, divulga o canal do professor aqui para seu colega, beleza? Pessoal, é o seguinte, o que seria a aceleração centrípeta? Ora, vamos retomar um pouco o que a gente já tinha visto nas aulas anteriores, tá? Eu falei para vocês o seguinte, eu falei para vocês que toda vez que eu tenho uma partícula que ela está em movimento circular uniforme, a principal característica do movimento circular uniforme, o nome já diz uniforme, por quê? Porque o módulo da velocidade tangencial é constante, tá? Então, o módulo da velocidade tangencial, essa velocidade que eu estou desenhando, esse vetor que eu estou desenhando, é o vetor velocidade tangencial. E esse vetor, ele é constante em módulo, beleza? Pessoal, como assim constante em módulo? Não muda a rapidez, a rapidez da velocidade é a mesma, a rapidez do movimento é o mesmo. Se o corpo está com 10 metros por segundo, ele percorre toda a trajetória com 10 metros por segundo, ou seja, ele não altera o módulo da sua velocidade. Porém, se eu pergunto para você, esse movimento é acelerado? Muitos podem pensar assim, bom, se não está mudando o módulo da velocidade, então não tem aceleração. Vamos lá. Toda vez que a velocidade estiver variando em módulo, direção e sentido, essas três características que define ela como um vetor, se essas características estiverem, pelo menos uma estiver sendo alterada, esse corpo sim tem uma aceleração. Esse corpo sim está acelerado. Ele pode não ter aceleração para mudar o seu módulo, no qual a gente define essa aceleração como aceleração tangencial. Porém, como essa velocidade está variando em direção e sentido, então eu posso sim dizer que esse movimento é acelerado. Esse movimento sim tem uma aceleração. E essa aceleração será denominada como aceleração centrípeta. Entendi, professor. Quer dizer que se estiver variando a direção e o sentido, eu posso então dizer que esse movimento tem uma aceleração, mesmo sendo um módulo constante. Exatamente. Essa aceleração que altera o módulo e a direção da velocidade, a gente chama ela de aceleração o quê? Centrípeta. Bom, como o nome já diz, centrípeta faz o quê? É aquela aceleração que altera a direção e o sentido da velocidade. Deixa eu procurar aqui uma caneta de uma cor diferente. Vamos botar aqui o preto. E a aceleração centrípeta, o nome já diz, aponta para o centro da trajetória. Então, eu vou desenhar aqui um vetor, que é o vetor aceleração centrípeta, que está apontada para o centro da trajetória. Que bonitinho aqui, pessoal. Esse vetor aqui é o vetor aceleração centrípeta, beleza? É a aceleração centrípeta. Hum, entendi, pessoal. Quer dizer que essa aceleração centrípeta, ela altera a direção e o sentido da velocidade, exatamente. Vou até colocar aqui para vocês não esquecerem. A aceleração centrípeta modifica, modifica, certo? Modifica a direção, a direção e o sentido da velocidade. Se eu não tenho essa aceleração centrípeta, pessoal, a partícula não faz a curva. Certo? Ela modifica a direção e o sentido da velocidade. Vou colocar aqui a velocidade linear. Se eu não tenho aceleração centrípeta, a partícula não faz a curva. Imagina aí, você está dentro de um carro e o seu carro não tem, digamos, um volante. Não tem uma direção. Como é que você vai fazer uma curva? A aceleração centrípeta funciona como sendo um volante de um carro. Toda vez que você vai entrar na avenida, você tem que girar o volante, né? Você gira o volante para o carro entrar na rua. Naquela esquina lá. Se o carro não tem o volante, como é que ele vai fazer a curva? Então, a aceleração centrípeta faz o papel do volante de um carro. Ela aqui vai alterar a direção e o sentido da partícula para que a partícula faça uma curva. Beleza? Bom, como é que a gente calcula essa aceleração centrípeta, tá? Como é que a gente calcula essa aceleração centrípeta? Bom, para calcular a aceleração centrípeta, eu tenho duas maneiras. Ou eu posso calcular a aceleração centrípeta como sendo v² sobre o raio da trajetória, onde esse v é o módulo da velocidade linear, tá? Eu posso calcular dessa maneira, v² sobre o raio. E percebam, pessoal, que pela equação da aceleração centrípeta, eu verifico que essa aceleração centrípeta aqui, ela é constante também em módulo, tá? Ela é constante em módulo. Por que ela é constante em módulo, professor? Porque o módulo da velocidade linear não muda, tá? Não muda. O raio também não muda, o raio é constante. Então, o módulo da aceleração centrípeta também é constante. Ela só poderia estar mudando o seu módulo se alguma dessas grandezas aqui, ou a velocidade linear ou o raio estivesse modificado. Se modificando como não estão, são constantes. São constantes, né? A linear, o módulo da velocidade linear e o raio da trajetória é constante, então, a aceleração centrípeta em módulo também é constante. Porém, ela vai ser o quê? Variável em direção e sentido, tá? Ela vai ser variável em direção e sentido. Um outro detalhe, pessoal, é você saber que ela, além de ser variável em direção e sentido, ela sempre vai estar fazendo 90 graus com a velocidade. Sempre ela está fazendo 90 graus com a velocidade. Então, a aceleração centrípeta constante em módulo, está variando em direção e sentido e faz 90 graus com a velocidade. Beleza? Professor, tem uma outra maneira de a gente calcular a aceleração centrípeta ou é só dessa forma aí? Tem outra maneira, sim. Vocês devem lembrar que, em algumas aulas atrás, eu falei para vocês que existe uma relação entre a velocidade linear e a velocidade angular. Qual é essa relação? V é igual a ômega vezes o raio. Isso aqui é uma relação entre a velocidade linear e a velocidade angular. V é igual a ômega vezes o raio. Esse ômega aqui é a velocidade angular, é aquela velocidade associada ao giro da partícula. E essa equação aqui é de extrema importância no MCU. Eu, então, posso fazer o seguinte. Eu posso trocar isso aqui por ômega vezes o raio. Eu posso trocar isso aqui em cima, onde tem V². Posso deixar isso aqui como sendo ômega ao quadrado, aliás, ômega vezes R², dividido pelo raio. Então, eu tenho que a aceleração centrípeta vai ser o quê, galera? Ó, ômega ao quadrado vezes o raio ao quadrado. Tudo isso dividido pelo raio. Corta um raio e de cima um raio de baixo aqui, ó. Ainda sobra um raio lá em cima, né? Então, a aceleração centrípeta vai ser ômega ao quadrado vezes o raio. Agora, a aceleração centrípeta fica proporcional ao raio. Na outra, ela fica inversamente proporcional ao raio. Aí, depende do que você vai estar analisando. A aceleração centrípeta pode ser a favor do raio, pode aumentar com o raio. E, ora, ela pode diminuir, diminuir, desculpa, com o raio da trajetória. Mas, ainda assim, ela é constante, ó, porque a velocidade angular é constante e o raio da trajetória também é constante. Essa é uma outra maneira de você calcular a aceleração centrípeta se você não tiver a velocidade angular, beleza? Pessoal, e para fechar aqui, é só um detalhe. Em alguns movimentos, que é o caso do movimento circular uniformemente variado, vou até postar uma aula depois falando sobre o MCUV, esse MCUV pode ter duas componentes de aceleração. Uma centrípeta, porque a centrípeta sempre vai ter, se você lembrar que o corpo está fazendo uma curva, já associa isso a uma aceleração centrípeta. Se o corpo faz uma curva, tem que ter uma centrípeta. Mas, no MCUV, além de uma centrípeta, eu posso também ter uma aceleração tangencial. O que é que faz a aceleração tangencial? A tangencial, ela altera o módulo da velocidade, altera o módulo. Ela aumenta a rapidez do movimento ou diminui. O corpo pode estar com 10 metros por segundo, depois passa para 15 metros por segundo. Aí, eu tenho uma outra aceleração, que seria uma aceleração tangencial, que não é o caso aqui do MCU. No MCU, eu não tenho a aceleração tangencial. Ou seja, eu posso dizer que no MCU, isso aqui, inclusive, já caiu no Enem, a aceleração tangencial no MCU é zero, tá, pessoal? Não tem aceleração tangencial no MCU. Por quê? Porque o módulo da velocidade não está sendo alterado. A componente tangencial, ela altera o módulo, tá? A aceleração tangencial, ela altera o módulo. Eu posso até depois falar um pouquinho sobre a aceleração tangencial, quando eu estiver falando do MCUV. Então, aqui no MCU não tem a aceleração tangencial, só tem a aceleração centrípeta. Então, eu posso dizer que a aceleração resultante, pessoal, desse movimento é a própria aceleração centrípeta, certo? Qual é a aceleração resultante desse movimento? A aceleração centrípeta, porque só tem ela atuando nesse corpo. Toda vez que o corpo fizer uma curva, tem que ter, obrigatoriamente, uma aceleração centrípeta, beleza? Que altera a direção e o sentido da velocidade, mas não altera o módulo. Então, pessoal, era isso que eu queria falar hoje para vocês. A parte de aceleração centrípeta é extremamente importante, sempre cai questões de MCU no Enem, envolvendo a parte de aceleração centrípeta, e também é importante você saber disso aí, beleza? Valeu, galera. Espero que tenham gostado da aula. Fiquem atentos à próxima aula, a próxima questão vai ser resolvida no canal. Aquele abraço.